Olá galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo desse addon meu aqui com o nome de Atunx E hoje eu tirei o addon antigo pra mostrar a nova versão pra vocês Atunx V0.2 E essa daqui galera, vocês já vão poder tá botando aí no seu Minecraft Então bom, aqui nós, eu botei algumas coisinhas aqui, né? Tem menos bichos, eu tirei logo nisso Eu deixei os espinhos como se fossem os espinhos de qualquer bicho Mas bom Se você não viu o outro vídeo, eu vou mostrar todos os bichos novos E os bichos velhos Não é velho, é do outro lado Então bom Calma Eu não sabia que tinha caranguejo filhote Ah, caranguejo normal Tá Então, se você não viu, tem essa águia aqui que ela é doida Ah nossa, um patinho Tive a sorte de ter um patinho Um patinho e um patão Tá galera, agora eu vou botar um tubarão aqui Eu acho que vocês já viram do vídeo, né? Mas pra quem não viu, já tô mostrando Vou botar aqui os bichos Milagre o tubarão Não tem morrido Olha aqui Esse daqui é o tubarão espada Esse daqui é o tubarão normal Gigante A baleia, ela é muito, muito, muito grande Você tem que precisar de um Uma catarada de rio Olha o tamanho disso Eu acho que essa parte verde aqui da baleia é muito feia Mas tinha outro tipo de baleia na hora que eu ia criar o águia Mas Peguei esse tipo mesmo Agora eu vou mostrar um dos novos bichos Vou começar pelo hipopótamo Olha que bonitinho Bonitinho Eu que fiz esse hipopótamo Ele tá bem bonitinho aqui Tá muito bonito Se vocês ouviram uma conversa lá no fundo Me desculpem Aqui, ó As orelhinhas dele É um hipopótamo Eu não sei se ele sobrevive na água Porque Não sei E aqui é o silverfish Que é um rato Sim Ele fica dançando bambolê, né Mas Fazer o que? Agora eu vou mostrar o pavão O pavão Este pavão Eu vou ter que parar ele quieto Porque esse pavão não quer parar quieto Mas as asas dele Na textura eles estão maiores Então Quando você abre o lado Sempre se lembre que a textura Sempre foi maior A textura desse negócio Agora eu vou pegar O negócio aqui e já volto Então, ó galera Primeiro nós temos a galinha Vamos dar uma manhã na asa dela Ali Depois nós temos o pato E depois nós temos o pavão É Aí não tem asa tão grande Mas eu juro que quando eu tava fazendo Aí tinha asa grande Então bom galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Ah Aqui O rabinho do O hipopótamo Eu quero fazer um teste Antes de acabar o vídeo Galera Já volto Ó galera Quero pra vocês verem a ave mais detalhado Se vocês não viram o outro vídeo Mas esse bicho tá doido Então bom galera Eu vou fazer uma coisa aqui Já O que começa A bagunça E os hipopótamos Claro Vão me atacar Por quê? Não sei Eles dão 5 de dano Então é bem forte Se você estiver com 1 milhão de bichos Ai Eles vai te matar Também Onde que eu nasci? Eu nasci nesses blocos aqui Eu quero ir de outro lado Mas ó Agora volta mais um hipopótamo e já volto Agora ó galera Eu versus um exército de hipopótamos Ó Esse exército aqui Eu vou até botar mais Ó Aqui ó Tem muito bicho Mas são muito lentos Então você consegue Fugir deles Porque eles são muito lentos mesmo E demoram muito pra atacar Eu tenho que pegar aqui E vir nesse bloco desconhecido Aqui Tá bom galera Com Agora com Com o fim Desses hipopótamos Aqui batendo em mim Tá bom Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Que Achei que tinha visto um hipopótamo voando aqui Mas tá Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Isso é só ameaça Se você bater neles É Daí sim Eles ameaçam Então Bom Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E Tchau Tchau